O que tá acontecendo aqui em São Paulo, os gordões tão vacinando. Vai se fuder, bicho! Porra, eu fui gordão a vida toda! Uma vida de gordão! Uma vida! E aí no ano que eu digo, ei, vou emagrecer, vem uma pandemia... Onde favorece os gordões! Você vai tomar no cu, não acredito que eu deixei de ser gordão na época que era bom ser gordão. Porra, os de gordão tomando vacina e comemorando a McDonald's, caralho! Nem sentem! Nem sentem, nem sentem! A vacina se espalha num bração! Se perde lá dentro! Três doses! São três doses de gordão, sabe? Amanhã, amanhã eu tô vacinada, pelo menos. É isso. Eu, não sei quando é que vai ser a minha. Espero que logo... Um amigo meu, mais novo do que eu, mais novo do que eu, 26 anos, 26 anos, vacinou tem duas semanas nos Estados Unidos. Sabe qual é a comodidade dele? Rico! Rico! Chegou lá na drogazil de Nova York. Falou com o farmacêutico, falou que queria uma vacina. E aí o cara falou, a gente só dá vacina pra quem é residente aqui no Mino. Ele falou, não, é que eu sou brasileiro, lá a gente tá com um problema. Ele falou, ah, então tá bom. Olha isso! Olha essa facilidade! E ainda tinha a opção, Moderna ou Johnson Baby. E aí ele botou Johnson Baby, nem ar de olho, nem ar de olho. Uma dozinha, uma dozinha, blau, uh, já foi. E aqui no Brasil a gente tem duas opções, ou toma no cu ou cloroquina. É isso. A diferença. Eu vi numa praça lá em Nova York, eu fui na Califórnia. Não, lembro, eu sei que era nos Estados Unidos. O pessoal tava oferecendo um beck pra quem tomasse a vacina. Porra! Porra! Eu ia dizer, nem precisa do beck, o beck eu já tenho. Me dá só uma vacina. Olha que dia bom. Todo mundo imunizado e chapado. Aí teve um festival de cerveja, que cerveja de graça pra quem tava vacinado. Eu disse, ô gente, eu só queria uma. Tentei de tudo. Tentei. Tentei comprar no Aliexpress. Mas travou em Curitiba. Tem uma raiva do povo de Curitiba que segura as coisas da gente. Toda vez que eu vou em Curitiba fazer show, vejo alguém de fone, eu falo, devolve! Esse fone não é seu. As pessoas estão tentando de tudo, né? Pra ficar imunizado, sem estar... Não imunizado, né? Pra tentar não pegar o corona de algum jeito. Tomar alguma coisa, fazer alguma coisa. O meu foi treinar, né? Que eu fiquei mais magro e perdi de ser vacinado. Não foi muito inteligente da minha parte. Tem um amigo meu que ele foi tomar um negócio lá... Eu não sei nem qual foi a cidade que ele foi. Ele foi tomar um veneno de sapo. Vocês sabiam que tem um sapo que tem um veneno que a pessoa toma e aí parece que ajuda a pessoa a ficar com os anticorpos em alta? Não se deve fazer isso, sabe? Vai tomar com os índios. Tu vai com... No pajé. O pajé vai calcular teu peso pelo barulho que tu quebra o galho, irmão. Tu pisa no galho e fala 82, né? 82. Aí pega o tubo de ensaio, tu pi, balança. Esse meu amigo foi tomar isso aí. Balança aqui, dá pro cara e o cara fica seis horas, seis horas, parecendo que vai morrer. Gritando, vomitando, vomitando. Aí ele falou, aí depois você sente uma alegria enorme. Claro, acabou o efeito. É lógico, enfia quatro dedos no cu e tira. É um alívio. É uma alegria tremenda na hora. Tirou. Eita, coitadinho. Eita, coitadinho. Eita, coitadinho. Obrigado.